Olá, bem-vindos a mais um UFSC Cidade. Quem possuir construções clandestinas ou não legalizadas e estiver interessado em se beneficiar do programa Floripa Legal, da Prefeitura Municipal de Florianópolis, deve procurar a unidade central do ProCidadão até o próximo dia 21 para abrir processos administrativos. O Floripa Legal contempla a regularização de edificações construídas até o dia 31 de dezembro de 2008, conforme previsto em lei complementar municipal. O ProCidadão do Centro fica na rua Tenente Silveira 60, bem pertinho da Catedral, e atendida às 8 da manhã às 5 da tarde. A equipe G2E, formada por alunos de diversos cursos da UFSC, foi premiada no Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital, realizado recentemente em Porto Alegre. Concorrendo na categoria Processo Artístico, os estudantes receberam um cheque no valor de R$ 1.000,00 pelo desenvolvimento do game The Godfather. O Teleexperiência de hoje mostra um esporte considerado completo, organizado a partir da metade do século XIX e desde muito cedo integrado no Programa Oficial dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos. Acompanhe. Antes da popularização do futebol, esse era o cenário de um dos esportes favoritos dos brasileiros. Milhares de pessoas se juntavam para assistir às regatas e remadores, como o Alessandro. O remo é um esporte em que o atleta impulsiona um barco de costas, utilizando a propulsão das pernas. Nas competições, os remadores têm que completar o percurso mais rápido do que seus adversários. No Brasil, o remo se popularizou no início do século passado. Os primeiros clubes foram criados por grupos de atletas que remavam por prazer, como por exemplo, o clube de regatas Aldo Luz, que já ganhou oito campeonatos brasileiros desde que foi inaugurado em Florianópolis, no ano de 1918. Hoje, no Aldo Luz, nós temos uma equipe júnior e equipe master também. Remadores sênior, no momento, a gente não tem uma equipe tão desenvolvida assim, mas está se trabalhando no intuito de desenvolver essa equipe. O clube tem em torno de 30 atletas hoje. O Dilon Martins tem 85 anos e compete desde 1991, quando ganhou seu primeiro prêmio. Desde então, conquista medalhas todos os anos. A primeira informação que eu quero dar sobre o remo é que é o esporte mais completo. Completo por quê? Porque no remo se usa o corpo todo. Pé, perna, corpo, braço. Então, é um xixi completo no remo. Nenhum outro esporte usa o corpo todo, a não ser o remo. Eu ganhei já 16 vezes. Eu corro desde 1991. O primeiro foi em Miami. Foi a primeira vitória que eu tive com um amigo. A preparação física do atleta do remo é feita fora e dentro d'água. Geralmente, eles treinam em dois períodos, chegando a remar 200 quilômetros por semana. O chato é todo dia. E aí, quando eu estou no terceirão, eu fico bem corrido. Então, eu estou tentando treinar no sábado e domingo também, para compensar os dias que eu falto durante a semana. Apesar de o Brasil ter muitos remadores, até hoje não ganhou medalha em Jogos Olímpicos. Para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, a falta de recursos e incentivo ao esporte fazem com que as expectativas continuem sendo baixas em 2016. A medalha olímpica seria se esperar muito. A Fabiana Beltrame, que é catarinense, montou um barco recentemente com uma carioca chamada Beatriz. Se ela chegasse em uma final, acho que seria um resultado muito importante. Mas seria, sonhar com uma medalha hoje, acho que seria complicado. Ainda assim, o remo continua sendo um dos esportes mais bonitos para ser visto e praticado na ilha de Santa Catarina. A obra preferida da professora Maíl Simota é aquela releitura que sempre parece a primeira. Confira no livro da Minha Vida. A obra preferida da professora Maíl Simota é aquela releitura que sempre parece a primeira. e que realmente, e que por isso ocupa lugar entre os livros da minha vida, é o Relato de um Certo Oriente, do Milton Atom. Eu li esse livro pela primeira vez em 1990, ainda estava na graduação em Letras, e ele me impressionou pela densidade, pela intensidade do relato. Um livro que eu leio, releio, leio, releio, desde então, e um livro que eu, cada vez que releio, tenho a impressão de que estou lendo pela primeira vez. Então, o que me chama muita atenção, provocou muito sentimento em mim, nesse livro, é o relato, que é feito por uma narradora, uma mulher que volta a Manaus depois de muitos anos fora, e não é um relato linear, não, um relato muito complexo, que contém o relato. Cada personagem que vem traz um relato próprio, que remete ao passado. No livro, a referência a Manaus é em parte real, em parte fictícia, assim como é também na minha memória. Foi a partir da leitura do relato de um certo oriente, dessa busca pelo passado, da reconstrução do passado, a ressignificação do passado, que eu me interessei por estudar uma cognição humana, que é a memória. Desde aí, eu venho tentando entender mais a natureza desse sistema cognitivo, o papel desse sistema cognitivo, e principalmente a relação dessa cognição com uma outra que é fundamental para nós, que é a linguagem. Então, é precisamente essa relação entre sistemas de memória e aprendizagem, processamento da linguagem, que é o tema da minha pesquisa, um tema que eu sou fascinada. E, pelo que eu tenho interesse, a partir da leitura do relato de um certo oriente, que é uma obra da literatura brasileira. O Ficidade fica por aqui. Fique ligado. Visite nossa página, acompanhe nossos programas pelo YouTube e continue com a gente. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto